Bom galerinha, vamos pra mais um vídeo então de Far Cry 5 aqui Vamos fazer hoje a missão do Widowmaker Essa missão ela consiste em a gente ir até a cidade e roubar um caminhão chamado Widowmaker E esse caminhão é de uma das personagens muito importantes aqui na história da Mary May Vamos, olha só, eu já marquei aqui o ponto da missão, ó Vamos pegar aqui e seguir A gente vai até aqui, ó, essa cidade aqui, ó A gente vai roubar esse caminhão aqui, beleza? Esse caminhão é do pai da Mary May, na verdade, ele morreu E o grupo do Endgame, eles roubaram esse caminhão da Mary May E a gente tem que ir lá buscar esse caminhão e trazer até ela Enquanto a gente tá fazendo essa missão, eu vou explicar um pouquinho sobre a história da Mary May aqui no jogo Que é uma... ela é uma personagem muito importante Eu vou pegar aqui o meu carro E beleza, olha só, esse aqui é um dos meus carros que eu tenho Um carro bem da hora também Eu tenho dois, eu tenho um que é do Far Cry Blood... Blood Dragon E tem esse aqui também que é bem da hora Eu gosto muito desse também de dirigir, então vamos lá Bom, enquanto eu vou dirigindo até lá Eu vou contar um pouquinho sobre a história da personagem Que ela vai ser muito importante na história Ela é a personagem que aparece na cutscene inicial do jogo Contando a história da cidade Ela é a proprietária do Montflower Thriller Park em Hope Country, Montana Na história, ela perdeu a família dela num terrível acidente de carro E agora ela tá administrando aí os negócios da família Mas o grupo extremista aí dos cultistas aí da seita do Joseph City, né? Os Endgates Eles estão tomando aí a cidade em que ela tá morando E ela precisa da nossa ajuda E ela vai pedir a sua ajuda Porque ela descobriu que os cultistas aí da seita Estão por trás da morte da sua família Então você vai passar a ajudar ela em diversas missões Também ao longo do jogo Ela vai ajudar, né? O jogador E vai ajudar também outros personagens aí da resistência A combater o culto Os cultos, a seita aí do Joseph City Ela é uma lutadora corajosa Ela tem um senso de humor aí seco Muito sarcático Então muita gente vai se identificar com ela No entanto, ela também ainda lida ainda com a culpa, né? E a dor de ter perdido a sua família aí Para os cultistas E também com a culpa de não ter sido capaz de proteger a sua família No decorrer do jogo, né? Ao longo das missões aí O jogador, ele vai se aproximando mais da Mary E o jogo vai mostrando que ela é uma pessoa de coração muito generosa Ela gosta muito de cuidar das outras pessoas Ela tem uma tatuagem no pulso Que é uma homenagem ao seu pai Que dizia pra ela que o trevo de quatro folhas Sempre vai trazer sorte Sempre traz sorte Então ela fez essa tatuagem aí Para homenagear aí a sua família Muito bem, agente A seita trancou o Widowmaker no elevador de grãos Você com certeza vai encontrar em The Nets lá Então toma cuidado A aparência da Mary May Ela foi inspirada em duas atrizes Que existem hoje no... Que são muito importantes para a indústria cinematográfica Que é a atriz Sigourney River E a atriz Linda Hamilton A Mary May, ela é uma personagem jogável Da DLC do Far Cry 5 Hours of Darkness E ela é uma das primeiras líderes da resistência A ajudar o jogador na luta Contra a destruição da seita do Joseph City Bom, muito bem Tendo falado aí mais um pouquinho sobre a personagem Vamos à missão Eu tô escaneando aqui Buscando aí os inimigos Tô marcando eles Eu vou tentar eliminar eles E pegar lá o Widowmaker Ele tá dentro desse armazém aí E eu tenho que roubá-lo e levá-lo de volta Pra cidade Eu vou tentar chegar mais perto Pra mim ver se eu consigo Pegar alguém aqui no... Na furtividade Só que eu também vou tentar eliminar aí Com a minha sniper Primeiro tiro já foi Já consegui já eliminar um É... Eu não sei se eles vão ficar alerta Deixa eu ver se eles vão Perceber que eu dei o tiro Provavelmente sim Porque essa arma aqui Ela não tem silenciador É... Então isso vai despertar eles Como tá acontecendo agora Bom, vamos lá O que que eu fiz? Eu esperei amanhecer Porque naquela hora que Eu atirei e matei o cara Despertou todo mundo Eles acionaram o alarme Aí chegou o reforço Eu não consegui invadir Aí agora eu esperei eles acalmar É... Já marquei os caras já Tem um carinha aqui, ó Esse cara aqui que eu vou matar também De sniper também Vou dar um tiro nele pra ver se ele Se eu acerto ele E foi, beleza Consegui Agora eu vou tentar pegar mais uns agora Pra tentar não ser detectado Ah... Vou ver se tem mais algum Porque às vezes Eu não falho, ó Não tinha marcado esses aqui Beleza Vamos... É... Ver então Aqui eu vou tentar eliminar esse também Opa Um... Foi Ok Acho que esses aqui Já era Já Eu tinha eliminado os outros Faltavam só esses dois Deixa eu ver aqui Tem que observar bastante a área Porque às vezes É... Tem um escondido Que não apareceu na... No binóculo É... Eu vi um bagulho sinistro aqui, cara Parece ser de... É um corpo, mano É um corpo feito aí da... Ai, mano Coitado Infelizmente Isso aqui é a causa da... Né? Da... Do culto aí Do Joseph Seed É... Fazer o que? É isso Temos que vingar isso aqui Bom, vamos... Então Seguir aqui, ó Deixa eu ver se a área tá limpa Acredito que não tenha mais... Ninguém Acredito que quando eu pegar o Widowmaker Eles vão mandar mais... Mais reforços Pra tentar me barrar Mas é isso Vamos lá Vou tentar... Entrar aqui, ó De fininho Porque mesmo que não tenha ninguém Pode ser que tenha alguém Dentro das casas ainda Também que saia Dentro dessa igreja aí Essa igreja maluca Bom, vamos procurar então O Widowmaker Aqui na... Nesses armazéns Ele tá nesse armazém grandão Aqui Aqui a gente tem um... Bilhete da resistência Se você quiser ler Você pausa a tela aí Pra dar uma olhada O Widowmaker Ele tá aqui dentro Mas a porta tá trancada Não temos a chave Vamos tentar por outra porta Aqui Essa é a porta de trás Temos outro bilhete aqui A chave do armazém O armazém deve permanecer trancado E o acesso é limitado Se você precisar entrar Encontrará a chave na barraca de trabalho Beleza Vamos então pra essa barraca de trabalho Tá Vamos lá então buscar a chave É só seguir o pontinho amarelo da missão Ele já mostra onde que tá lá A bancada de trabalho Pra gente pegar a chave É super fácil Vamos então pegar aqui a chave Pra gente roubar aqui o Widowmaker deles Cadê a chave? Aqui Bem-vindo Preciso achar a chave Aqui Aqui em cima da mesa Beleza Peguei a chave É isso Vamos lá então agora destrancar a porta Acho que não tem mais nada pra eu me pegar aqui Depois eu vou voltar aqui Porque tem uma missãozinha ali também Tá ok Vamos usar aqui na porta Vamos lá Vamos ver se ele tá aqui Ah ele tá aqui ó Lindão ele hein Olha Mano muito bonito esse caminhão Esse aqui é o Widowmaker É o caminhão aí da família da Mary Vamos então iniciar a missão aqui Vamos levar até ele A gente vai encontrar aí alguns obstáculos no meio do caminho Porque eles não são trouxas nem nada Então eles vão mandar alguém atrás da gente É isso então Roubamos o Widowmaker E vamos ver o que acontece agora Deixa eu sair daqui E vamos ver agora se eles vão mandar a tropa deles vir atrás Alguém fugiu com o Widowmaker Bloqueie as estradas de volta pra Fall Zen Não deixe ele passar Puta merda Você conseguiu Você pegou o Widowmaker Aceita Vai cair matando em cima de você Cai matando em cima deles também Bom eles vão criar aqui agora essas barricadas E eu vou ter que Passar com o caminhão por cima Pra destruir essas barricadas que eles vão montar E assim completar a missão É lógico que eles também vão mandar Os reforços Atirando no meu veículo E quando eles estiverem atirando A gente tem que passar o caminhão em cima deles Como esses carinha aqui da frente Jogar o caminhão em cima deles E aí a gente consegue destruir eles Aqui nessa barricada é só a gente Passar com velocidade máxima por cima de todo mundo Que a gente não consegue tomar dano No total são nove barricadas Que estão espalhadas aí pelo caminho Pelo trajeto até você chegar a Fall Zen Que você tem que destruir E assim você vai completar a missão E aí você tem que levar aí o Widowmaker Até a Mary Falar com ela E aí você já completa a missão Então vamos fazer aqui a missão E quando chegar lá A gente fala com ela Sai passando por cima deles Melhor ainda Buzina toda vez que fizer isso Pra eu saber quando comemorar Buzina toda vez que fizer isso Olhe em baixo Buzina toda vez que fizer isso E aí você vai E aí você vai Linha toda vez que fizer isso E aí você ido O que é isso? O que é isso? O jeito que você trata esse caminhão deixaria meu pai orgulhoso a gente. Traz ele de volta pra Fall, ausente, onde é o lugar dele. Bom, finalzinho da missão, vamos entregar então aqui o caminhão, o Widowmaker, aqui. É só a gente estacionar aqui, depois quando a gente estacionar a gente vai falar com ela e a missão vai ser concluída. É uma missão fácil, super fácil, as primeiras missões aí do jogo. Eu não vi nenhuma dificuldade muito grande, a não ser ali na hora de tomar a área, certo? Mas é muito fácil fazer essa missão, então você não vai ter dificuldade nenhuma. Beleza, estacionei aqui. Ele é muito bonito, essa skin dele, essa pintura dele aí com essa águia. Vamos falar então com a Mary aqui. Você não arranhou ele, né? Preciso dizer, a gente, ouvir o motor do meu pai indo pra casa traz memórias. Eu ficava parada aqui fora sempre que ele voltava, bem assim, acenando. Você tem cacife pra dirigir essa beleza. E o mais importante, tem o coração. Meu pai ia gostar de você. Se alguma vez precisar usar o Widowmaker, você nem precisa pedir. Enquanto isso, vou ficar sempre atenta. Se eu souber de alguma coisa que vale a pena, te aviso. Obrigada de novo, a gente. Muito bem, galerinha. A missão do Widowmaker concluída com sucesso. Agora eu tenho essa belezinha aqui à minha disposição. Se eu quiser usar ele, né? Posso ficar à vontade aqui. Eu posso vir na minha necessidade aqui. E posso usar ele pra dar umas voltas. Então o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa um like aí pra mim. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo de Far Cry 5, galerinha. Valeu!